O condutor deve pisar no freio antes da embreagem para quê? Fazer mudanças de marchas, aí alguém pode pensar assim, pô, eu vou mudar uma marcha, por exemplo, eu quero reduzir a marcha. Eu piso no freio para diminuir a velocidade. Depois eu piso na embreagem, faço a mudança de marcha. Só que você deve prestar atenção no seguinte, olha aqui, o condutor deve. Isso aqui é sentido de obrigação, exprime o sentido de obrigação. Imagina se toda vez que você for mudar a marcha, você tiver que pisar no freio, mesmo quando você tiver que aumentar a marcha, ou mesmo quando tiver que reduzir, mas você está de morro acima, por exemplo, há necessidade de frear. Então não necessariamente você tem que pisar no freio para fazer mudança de marcha. Então a alternativa A está fora. Evitar derrapagens. Essa é aquela que não tem relação nenhuma, alternativa absurda. O que tem a ver eu pisar no freio antes da embreagem para evitar derrapagens? Não, não, não. Para parar o veículo, eu preciso pisar no freio e depois na embreagem? Sim, se você precisar de parar o veículo, você vai acionar o freio depois da embreagem. Ronaldo, eu não posso pisar na embreagem antes, que é para o motor não apagar? Não, não, não. Isso é errado, é uma técnica inadequada. Consta na planilha de faltas do seu exame. E se você pisar na embreagem antes do freio, você vai perder ponto. Isso pode prejudicar na hora da sua prova lá do Detran. Ronaldo, mas se eu pisar no freio primeiro, o carro morre? Não morre. Pise no freio devagar e ao final da imobilização, quando o carro estiver quase parando, aí você vai pisar na embreagem. Alternativa C, certamente, é a resposta. E a alternativa D diz que virar à esquerda ou à direita? Eu preciso pisar no freio e depois na embreagem para poder virar à esquerda ou à direita? Absolutamente não. A alternativa D está fora. Fico aqui com a alternativa C.